Agora, deputada, eu tenho uma dúvida, porque eu lembro, quando a Dersa, se eu não me engano era a Dersa, era presidida pelo Laurence, Laurence Casagrande, na gestão do Geraldo Alckmin, foi feito um estudo de túnel. O túnel sairia ali perto da prainha, se eu não me engano, no lado do Guarujá, no distrito de Vicente de Carvalho, e chegaria em algum ponto de Santos que eu não me recordo. Esse estudo não pode ser aproveitado para adiantar o processo? Você tem conhecimento disso? A gente tem alguns estudos que foram encaminhados em diversos períodos, veja só que essa reivindicação tem quase 100 anos, e isso precisa ser definido. Qual é a modelagem? Então, no final desse estudo do BNDES, eu creio que o governo federal vai abrir para a apresentação desses estudos, das empresas interessadas. Qual é o melhor projeto? Lembrando que o projeto do túnel, ele atende não só o transporte de caminhões, como o governo do estado pretendia, ou pretende com a ponte, mas ele abre para pedestres, para passar o VLT, ciclistas, então é muito mais amplo o projeto do túnel, da ligação submersa através do túnel.